Olá, muito boa tarde. O Globo Esporte está na área com o Náutico, que está com o time quase pronto para 2018. Mais três jogadores foram apresentados. É tanta gente nova que nem os próprios jogadores decoraram ainda quem é quem. Muita gente nova mesmo, até eu não consigo identificar, lembrar o nome de todo mundo, mas de acordo no dia a dia a gente vai se conhecendo e vai criando um ciclo de amizade. Ontem, mais três foram anunciados e já foram para o campo. O lateral direito, Thiago Enes, Hugo Acosta, que é colombiano e lateral esquerdo, além do volante, Renato Júnior. Até agora, são 16 contratações para começar a temporada. Pelo menos, por enquanto, parece o suficiente. Hoje eu acredito que a gente está nos 99% de elenco fechado, podendo chegar a mais alguma peça, mas bem, bem, bem pontual. É o Náutico tomando forma. A gente está abraçando a filosofia do nosso treinador. Creio que a gente está se fortalecendo e as peças que estão chegando vão ajudar, vão somar. E até o final do que tem aí para a gente, creio que a gente vai fazer um bom campeonato na sequência. Enquanto prepara a volta do Estádio dos Aflitos, o Náutico ainda está com casa indefinida para o começo da temporada 2018. Mas o clube confirmou ontem o local do primeiro jogo com um andante no ano. Vai ser na Arena de Pernambuco. Lá, o Náutico vai receber o Itabaiana no jogo de volta da fase classificatória da Copa do Nordeste no dia 13 de janeiro.